Música E esse evento é um dia de homenagem, dia de celebração a esse projeto incrível do Sebrae São Paulo que a gente consegue descentralizar o serviço de atendimento a micro e pequena empresa e a gente faz isso através de várias parcerias e aqui a gente trouxe esses parceiros, trouxemos também os agentes de atendimento que trabalham nas unidades fizemos celebração, homenagens, premiações trouxemos um palestrante super divertido, o Marcos Anqueta fizemos um painel de comitê gestor e também trouxemos o nosso diretor para passar uma mensagem para eles e isso é fundamental para a gente engajar essas pessoas dizer para elas o quanto elas pertencem também à rede do Sebrae que as pessoas estejam mais envolvidas aí nas nossas questões e envios de projetos na participação no nosso portal do agente que esteja sempre aí ativo junto ao escritório regional fazendo mais parcerias a nível local e principalmente que o agente se sinta parte da rede do Sebrae aqui como um todo e entenda o quanto a gente conta também com a ajuda dele para que a gente desenvolva o local onde ele faz toda a sua atuação na minha opinião é uma coisa que estava faltando para os agentes eu estou gestora do Sebrae aqui há três anos desde que começou essa nova roupagem e para que a gente faça com que esse agente tenha cada vez mais esse sentimento de pertencimento ao Sebrae ele precisa se sentir na casa Sebrae interagindo com os outros agentes interagindo com os outros colaboradores do Sebrae vendo qual que é o ambiente que o Sebrae proporciona para ele então acho assim, a coordenação do Sebrae aqui a coordenação estadual, o Sebrae São Paulo está de parabéns o evento foi assim, hiper, mega organizado assim, nos seus detalhes mesmo acho assim, é uma atividade que aconteceu hoje ela vai estimular muito mais o agente a hora que ele voltar segunda-feira para o posto dele e ver o que nós somos a grandeza que é ser agente de atendimento de um Sebrae aqui e o quanto que transformar as vidas das pessoas através do empreendedorismo faz a diferença acho assim, foi uma injeção de gasolina azul de motivação para todos nós principalmente para o agente que é a pessoa que está ali que é a cara do Sebrae no dia a dia entre o Sebrae e o nosso cliente Olha, um evento como esse vem engrandecer o trabalho que os agentes do Sebrae aqui fazem a gente está ali na ponta trabalhando diretamente com o pequeno empreendedor com o microempreendedor individual e um evento como esse vem reconhecer todo o trabalho que a gente faz, é um evento engrandecedor emocionante, a gente se emociona, a gente vibra a gente curte com os nossos amigos do Sebrae de outros escritórios, conhecer a realidade de outras pessoas um evento como esse é essencial para finalizar o ano de trabalho que a gente teve esse ano muitos amigos, encontramos outras pessoas agrega união aos agentes do Sebrae aqui e aí e aí e aí e aí e aí